Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Me Fala, Eu Te Ajudo. Eu sou a Sabrina Branco e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre adubo. Mas é um adubo caseiro, um adubo com restos de alimentos, aqueles alimentos que você ia jogar fora e eles servem para adubar as suas plantas, para adubar a sua horta. Muita gente esquece desse passo, né, importante no cultivo da planta, importante para a saúde da planta, que além da terra, óbvio, precisa também do adubo. Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para vocês se inscrevam aqui no canal, curtam, compartilhem, ativem o sininho das notificações, porque todo domingo, terça e quinta-feira, às 18 horas, a gente está soltando o vídeo. Então, para vocês não perderem sempre que sair, né? Outra coisa também é para não deixar de ir lá nas redes sociais e procurar a gente, porque ali é uma forma de a gente ficar mais próximo de vocês e conseguir conversar. A gente se sente um pouco mais perto, é mais fácil o diálogo, né? Então é isso. Eu vou mostrar para vocês dois desses adubos que dá para fazer com alimento. A gente vai mostrar, inclusive, o modo de preparo. Então fica com a gente aqui até o final. Bom, gente, então, o primeiro que a gente vai mostrar para vocês é a casca de ovo. Ela é bem conhecida para dar cálcio para a planta. Então, o que a gente faz nesse preparo, né? Geralmente, aqui a minha mãe já acumulou alguns dias da casca de ovo. Ela lava, né? Ela tem que higienizar a casca. Com detergente. Lava com detergente, inclusive, para ficar bem limpinha. E depois ela tritura no liquidificador para a gente poder fazer uma... Uma espécie de adubo. Uma espécie de adubo. Na verdade, ela complementa. Mas a gente vai mostrar para vocês o preparo de como é feito. Então, a gente vai... Então, e a casca tem que estar sequinha. Eu, como eu lavo com detergente, eu já coloco para secar. Bom, tá vendo? Tá tudo aqui dentro. E agora a gente vai bater. Ela sozinha. Assim. Ó, tem que tomar cuidado na hora de abrir, por conta do pó que ele forma. Ah, já virou uma farinha. Já virou uma farinha? Já. Então, já tiro. Aí fica como um cheiro assim, gente. Tipo de quando vai no dentista. Tipo osso queimado. Osso queimado. É só apertar aqui. Pega um pozinho lá. Pera aí. Isso não tá saindo da famosa. Tá vendo como fica? Tá parecendo? Tá. Aí agora a minha mãe, ela pega um potinho aqui reutilizado. Tá. Tá. Não cheiro, não cheiro. Nossa. Não cheiro ruim. Ó. Tá vendo? Tem uma quantidade pra você poder colocar. Em várias, em várias, uns três quilos a mais de terra. Aí, uma outra, uma outra forma de adubo que eu vou mostrar pra vocês, que também é reaproveitado, é da borra de café. Esse aqui é o café que foi feito pela manhã. E exatamente a borra é o que a gente vai precisar. É isso. Você pode usar separado. Tem pessoas que usam como adubo só a borra do café, que ajuda o quê? Então, ela dá um fortificante pra planta, no enraizamento. Algumas pessoas falam que ela evita caramujos, lesma, essas coisas que lesma gosta, né, de planta. Então, ela sente o cheiro do café, aí elas não chegam. Bom, gente, dando continuidade aqui, porque a gente quer mostrar pra vocês como é que faz um... Só pra ficar mais claro como é que vocês têm que usar esse adubo, como funciona, né? E aqui, a gente vai fazer um preparo, um pouquinho, só pra poder exemplificar pra vocês. E esse é um potinho 11. O tamanho dele é 11. Tá vendo, ó? Ele é do tamanho da minha mão. Ele é um potinho pequeno. Então, pra ele, a gente conseguiu uma quantia aqui de terra. Ó. Essa terra já é uma terra especial, tá? Porque ela já é uma terra pra suculenta. Mas não é o caso aqui, tá? Pode ser pra qualquer outro tipo de planta, inclusive pra horta, tá? Essa mistura que a gente vai fazer é, inclusive, pra horta. Então, pra essa quantidade de terra aqui, ó, se dá pra vocês verem direitinho. Ó, pra essa quantidade de terra, que vai ser o que vai dar nesse potinho, a gente vai misturar quanto disso? Duas colheres de sopa. Então, como se fosse duas colheres de sopa da borra de café. Geralmente, quando a gente vai fazer isso, a gente vai usar uma quantidade grande de terra, né? Porque aí já consegue aproveitar toda a borra de café. Mas aqui, como é pra exemplificar, então tá aqui, mistura. Mistura bem. Quase não dá pra ver, né? Mistura, mas... Isso aí. E agora... Da casca do ovo... Uma colher bem cheia de café. Uma colher bem cheia dessa colher aqui, que é a colher de... Café. Café. Olha como ficou, gente. Fica lindo, fica lindo. Uma mistura linda. Uma dessa. É. Pronto, chega. Em que momento que é importante fazer isso? Como assim? Quando você vai plantar? Você planta? Sim, na hora que você vai plantar. Então, depois, você planta, aí a planta vai perdendo os nutrientes, né? Aí depois você dá uma reforçada. Depois que a planta já tá bonita, tá? Aí quando você perceber que a planta vai perdendo os nutrientes, aí você tá mistura de novo. Aí você coloca por cima dessa mistura de novo. Ela perde a vivacidade, você vê, ela vai ficando um pouco mais murcha, essas coisas assim, né? Ó, gente, como ficou. Fica bonito, né? A mistura. Fica, ó. Fica assim. E aí essa mistura, você vai colocar pra poder plantar ou replantar ou adubar no momento que você for fazer a horta, enfim. Isso. Aí no caso eu vou usar pra botar minha suculenta aí dentro. Pra você passar. Aqui você não põe o carvão? Poderia colocar, né? Vai ficar vazando aí, né? É. Vai ficar vazando aí. Coloca só pra demonstrar, né? É. Só pra vocês verem. Como é que fica. Então é essa mistura. Fica assim. Tá vendo? Aqui, gente, o que vocês poderiam colocar também que a minha mãe tava explicando? Casca de banana, né? Só que a casca de banana, ela tem um outro... Uma outra... É pra uma outra função, né? Tem fósforo, tem um monte de outras coisas. Então, ela também serve de adubo. Pra enraizamento. Pra enraizamento, tudo mais. E como é que funciona? É que eu não tenho aqui uma casca de banana pra mostrar pra vocês. Mas como faria? Com uma casca de banana? Então, aí é diferente. Aí, como tem a terra já preparadinha, aí você coloca duas cascas de banana dentro de um copo de água com canela e deixa ficar de um dia pra outro. Tipo, 12 horas, por exemplo. Aí você pega e você rega a planta com essa mistura. Ah, interessante. Se vocês ficaram curiosos e vocês gostariam de saber um pouco mais sobre isso, né? A gente pode fazer um outro vídeo falando, mostrando, né? Demonstrando a banana, demonstrando a canela também. A canela, ela serve mais como cicatrizante. Pra evitar fungos. Pra evitar fungos também. Então, é muito legal você colocar na planta também. Então, deixa aqui nos comentários se você ficou com dúvidas. Se você gostou. Qual é a maneira que você faz os seus preparos, os seus adubos. Pra gente trocar figurinhas sobre isso. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau.